Opa 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 E aí 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 Não, 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 não... Não, não, não... Olha só o meu coração. Ai, 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 ai... É que garam, Porém, porém, lá o quê? Isso, olha... Ah, meu Deus, eu vou te dar um abraço Não sabemos se calhar E eu sei se calhar Deixa-se. Deixa-se um protestante Deixa-se façan цyim Deixa-se um protestante Deixa-se façan Deixa-seam Deixa aí Deixa-se Lele, 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 Le A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL